Esse é um tutorial sobre como montar um jogo da velha 3D. Agora a gente vai te mostrar como fazer um sistema de travamento como esse. Primeiro a gente vai prender 4 parafusos e 4 porcas nessa caixa organizadora articulável. Depois usar 2 palitos de sorvete para limitar a movimentação. Nas 3 partes de baixo do organizador foram desenhados 3 jogos da velha. E eles precisam estar alinhados na vertical entre si. E agora eu vou te mostrar quais são as diversas possibilidades para formar uma linha de 3 peças. Aqui você está vendo como elas podem estar alinhadas no mesmo plano ou também em planos diferentes. Observe que existem inúmeras possibilidades e é muito difícil que esse jogo acabe empatado, ou seja, que dê velha. Essa aqui é uma partida que aconteceu entre a Evelyn e a Rafa. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E falou!